...tradicionais escolas de jiu-jitsu e MMA do mundo, a Brazilian Top Team. E antes de estar com a chapeza de Wai-Tai, senhoras e senhores, recebam Eduardo Camargo Alvo! ...de jiu-jitsu, sub-michão, esse atleta é uma chapeza, o mestre da união. ...desdebrando os maiores fenômenos do Rio de Janeiro hoje pelo Horizonte, MVP, vamos! ...de rei! As regras já foram passadas, mas eu tenho alguns avisos. Primeiro, segurou na corda, na grade. Uma, duas vezes, vou avisar, a terceira vai tomar cartão amarelo. Ficou muito tempo parado na mesma posição, a luta vai ser interrompida. Ok? Peço que vocês se cumprimentem, me escutem, façam uma boa luta. Muito bem, é isso aí, é hora da encarada, as últimas instruções e vamos para a luta, tá 3x1 para Minas, no desafio contra o Rio de Janeiro. Eduardo Camilo, o camalhão, representa o Rio. Eric Vanderlei, representa a Minas. Vanderlei tá aí de calção branco. O camalhão tá de calção vermelho, preto e branco. Chutinho vazio ali do Vanderlei. Ah, mano, aqui atrás, o Eduardo Camilo, o Camilho, o bom chute embaixo. Olha o pisão, hein? Olha o rosto. Camilho, o Eduardo Camilo, o seu lutador de Muay Thai. E agora vai para cima. Espirou bem. Eric Vanderlei, lutador de Jiu-Jitsu. É o MMA, é a mistura aí das artes marciais. Ficando embaixo, dessa vez não pegou em cheio, não. É um chute do Eduardo Camilo. Fizendo a vergadura. Palmas em retos. Bom, Eduardo, chute por dentro. Agora o Eduardo Camilo. Estamos aqui com o Carlon Barreto nos comentários. No combate, o canal 100% luta. O Eric vai tentar se aproximar ali para tentar derrubar. Porque é a praia dele no solo, onde está o desconforto dele. Tenta ali um chute. Olha, tentou. O âmbito, agora ali o Eduardo Camilo. Olha aí a trocação. Cinturou e tentou levar para o chão ali o Eric Vanderlei. Os dois na grade. Com as costas na grade está o Eduardo Camilo. Esfera ali enjoelhada. O Eric Vanderlei. O Eric Vanderlei. O Akeda conseguiu o Eric Vanderlei. Já caiu na meia guarda, hein? Olha, com uma garra ali a cabeça dele, o Camaleão. Exatamente para impedir a movimentação do Eric Vanderlei por cima. É, não deixar espaço, não deixar espaço porque o Eric trabalha ali no chão dele. Daqui a arra ali. Com isso a luta fica sem ação e o arco pode iniciar o combate em pé, onde o caminho, o arco, o Camaleão, não se sente mais à vontade. Agora o Eric tem que trabalhar ali, buscar agulpear o espaço para passar a guarda e começar a trabalhar. Sem ficar parado ali só, botando pressãozinho, o arco, o arco, não se sente mais à batidão. O Camaleão, só ele tem que tentar trabalhar, passar a guarda. Agora botando o pezinho ali para a esquerda dele para criar o espaço, passa a guarda. Pois é, passou a guarda e passou bem. Agora está ali na posição de 100 quilos. Mas veja como o Eric Vanderlei gruda, é grudado ali pelo lado do Camaleão. E ele está botando pressão ali na posição de 100 quilos, na posição lateral. O Camaleão faz uma força ali para tentar estabilizar o Eric, tentar recuperar o Marcelo. O Eric está repensado, conhece muito solo. Chegou a pensar no catagatando ali, né? O Camaleão tem que ter cuidado. Não pode deixar o Eric para ir para o nosso sul, não. Esse Eric está jogando. Ele bota o jogo na barriga ali, na posição muito forte. Pois é, ele vai, então, o Camaleão vem ali, o Brown and Paul vai batendo. O Eric Vanderlei, que é esse alunijote, olha aí. Está atingindo o alvo dele, está atingindo a força, agora ele monta. Ih, rapaz, montou. Quebrou a firma do Eduardo Camilo. Agora ele está montado. Esse é difícil para o Camaleão. Camaleão, rapaz. Agora vai ter que mudar de gol, vai ter que se virar ali, porque eu vou te falar um negócio, hein? Está difícil para ele, está montado o Eric Vanderlei. Fica de lado ali para tentar se defender, mas está sendo castigado. Aí o Eric Vanderlei, rapaz. Acabou. Acabou a luta. Acabou a história. Ponto final, vitória de Eric Vanderlei. Ele montou e massacrou, rapaz. Eu acho que ele botou para o Gormira. Ele apagou, ele apagou. Ele bateu ali, mas já conseguiu esse look no outro soco. Que acabou apagando o atleta do Rio de Janeiro, o Camaleão. Aí o médico atendendo. O que nós temos o Paulo São Pedro? Pedindo ali o batimento partíaco. Colocando o dedo ali, o pescoço na veia. E apagou mesmo. O que precisou, né, apagou. Eric Vanderlei colocou pressão, montou e não deu chance para o Eduardo Camilo Camaleão. Portanto, o Minas faz 4x1. Goleada de Minas, hein? No Brasil, Fight 2 para cima do Rio. O Vanderlei recuperou o som e imagem, né? Ele saiu do ar ali. Vamos ao resultado oficial. Na morada, né? O Luiz acho que está na morada que ele ganhou. Vamos ao resultado oficial. Vencedor por local de Eric Vanderlei. Eric Vanderlei, o grande vencedor. E a Paula Saki, repórter do combate. Está ali no topo. Fica à vontade aí, Paulinha. O vencedor, Eric Vanderlei. Parabéns pela vitória. Fala para a gente ter emoção de levar essa luta em casa, né? Lutando com o apoio da torcida, da galera. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, aos meus treinadores, Cláudio, o filho dele, o Télio, o Tales e o Clisman. E agradecer a essa galera toda aí, ó. Se eu não fosse vocês aí, eu não ia ter essa força que eu tenho, não. Obrigado, galera. De coração. Agora, você imaginava que a luta fosse desenrolar dessa maneira e fosse a... Vamos dar uma olhadinha aqui nos melhores momentos da luta para você comentar com a gente aqui no replay. É, eu montei, ele tentou recorrer, aí eu dobrei a perna para ele não conseguir recorrer a guarda. Fiquei batendo até ele me dar alguma posição. Ele é um atleta duro, eu sei que ele vem treinando. E eu, graças a Deus, as minhas últimas três lutas eu consegui finalizar no primeiro round. Tá certo. Eu esperava então o combate rápido como foi? Não, eu não esperava que fosse rápido, não. Eu queria que fosse. Aí, Deus tá me abançoando.